Nesta terça-feira, 18, Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, compartilhou em seu Instagram um registro de um momento feliz, seu pai pisando o pé na areia da praia. Pé na areia e água de coco já tá rolando com Arlindo Cruz, tá Diogo Nogueira, e eu emocionado com cada ponto na evolução do meu guerreiro. Deus seja louvado! Ainda é tempo para viver feliz, meu pai, escreveu o sambista na legenda. Cruz também publicou a foto em seu perfil, dizendo, dia de pôr os pés na areia e renovar as energias. Arlindo Cruz, que comemorou 60 anos no dia 14 de setembro, sofreu um acidente vascular cerebral, AVC. Em março de 2017, por conta disso, passou mais de um ano internado no hospital. Em julho, ele recebeu a alta e voltou para casa. Ht tps2. esbarra barra www.instagram.com barra p.bn36 está hv 0x barra ponto de interrogação hl igual a ptifembr. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho